Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, de facto, tenho muitos defeitos, como o Sr. Deputado João Viegas disse, mas provavelmente o maior defeito que eu mostro nesta Assembleia Municipal é cair constantemente na tentação de lhe responder, ao deputado João Viegas. Eu não vou entrar em qualificações sobre pessoas desta Assembleia Municipal serem fracassadas ou fracassados, que acho que foi a palavra que ele usou, porque acho que são considerações muito amargas e que revelam alguma frustração, que não me compete a mim tentar compreender, mas acho que não vale a pena entrarmos nesse registro e, portanto, eu não vou responder a isso nem devolver a bola nesse tipo de campo. Depois o Sr. Deputado João Viegas diz que eu me engano sempre nas minhas previsões. Eu não diria que me engano sempre, às vezes engano, toda a gente se engana, mas há uma coisa que eu tento ter o cuidado de fazer. Primeiro é não fazer previsões imediatistas e, ao contrário do que ele diz, totalistas. E o segundo cuidado que eu tento ter é a consistência, porque eu acho que a consistência é muito importante e é um cuidado que o Sr. Deputado João Viegas não tem, porque se há bocadinho, quando estávamos a discutir a moção apresentada pelo Grupo Político de Liro Heras, ele há que os outros serem sípidas e de estarmos a dar uma no cravo e outra na ferradura, é engraçado que no ponto imediatamente seguinte, o Sr. Deputado João Viegas aproveita um relatório trimestral de uma empresa, que também tem coisas que dão no cravo e na ferradura, para citar bocadinhos, ou do cravo ou da ferradura, como quiserem, da parte que ele prefere, para citar bocadinhos para tentar suportar o ponto e a tese dele. Portanto, aqui já lhe é muito conveniente que este tipo de documentos deem uma no cravo e uma na ferradura, há bocadinho não era, agora já é, portanto, aproveitamos. Eu também lhe posso ler algumas frases deste relatório que sustentam a minha posição e que se calhar até metem um bocadinho de medo. Por exemplo, no segundo trimestre de 2023, o resultado antes de imposto foi de menos 258.344 euros, representando o incumprimento da regra do equilíbrio financeiro prevista no artigo 40 da Lei 50, 2012-31 de Agosto. Também posso ler, por exemplo, que o resultado líquido do período foi menos 267.982 euros, o que configura um valor menos 1.877% do que aquilo que estava orçamentado. Eu não sei onde é que o Sr. Deputado foi buscar o valor que se citou para o volume de negócios, mas eu posso-lhe citar o valor dos rendimentos operacionais, que ficou 26% abaixo da orçamentada. Quer dizer, podemos cada um tentar torcer este documento de acordo com aquilo que é a leitura e a vontade que nós tínhamos em relação àquilo que fossem os factos. Mas Sr. Deputado, pode dar as voltas que quiser, pode tentar torcer aquilo que quiser, pode-me chamar fracassado, meter os deputados do Avelir Oeiras numa lata ou lá o que é que foi que disse, atrás da porta ou no seu bolso ou onde quiser. Os números são números, o que está escrito no documento está escrito no documento, por muitas intervenções que o Sr. Deputado aqui entende fazer com uma grande verbo parlamentar que adquiriu recentemente, nota-se que há aí uma motivação recente qualquer, mas os números no fim do dia são o que são. E por muito que o Sr. Deputado mostre essa sua verbo parlamentar e tente chamar fracassadas às outras pessoas, não sei com que propósito, os números no fim do dia vão continuar no papel e são o que são. Muito obrigado Sr. Presidente.